Você diz que não quer mais me amar Vai me esquecer e que vai me deixar Mas eu já te avisei que pode Feche a porta e não volte mais E depois que for embora eu não quero nem saber Você vai olhar pra trás um dia e vai se arrepender Porque eu vou gostar só de quem gosta de mim E se quer me amar vai me aceitar assim Vai me aceitar assim Você diz que não quer mais me amar Vai me esquecer e que vai me deixar Mas eu já te avisei que pode Feche a porta e não volte mais E depois que for embora eu não quero nem saber Você vai olhar pra trás um dia e vai se arrepender Porque eu vou gostar só de quem gosta de mim E se quer me amar vai me aceitar assim Vai me aceitar assim E eu não vou correr atrás de quem não quer me amar Eu sou mais eu não adianta nem tentar Não sou brinquedo, basta o tempo ou curtição Só acredito no que vem do coração Do coração Porque eu vou gostar só de quem gosta de mim E se quer me amar vai me aceitar assim E se quer me amar vai me aceitar assim Vai me aceitar assim Vai me aceitar assim